Asfalto novo e lisinho, sinalização também ok. São 5 quilômetros e 700 metros que ligam a estrada, na saída de Três Lagoas, ao aeroporto Santa Maria em Campo Grande. Pavimentação esperada há anos por muita gente. O Museu Antônio, há 10 anos, mora nesta chácara. Em 2012, começou a alugar local para empresas, famílias e grupos evangélicos. O novo asfalto melhorou muito. Principalmente nas épocas mais chuvosas e até na época seca, tinha muita areia, muita depressão na estrada. Então, isso facilitou demais a vinda desse asfalto. A obra foi inaugurada no dia 22 de dezembro do ano passado, ou seja, bem no finalzinho do mandato do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Foram gastos pouco mais de 4 milhões 950 mil reais. Um investimento bastante comemorado por donos de chacras desta região e também por centenas de pessoas que passam nessas imediações. Mas em menos de um mês, muitos problemas já começaram a surgir no local. Em muitos pontos, não há canaletas para suportar a força da água das uvas. E até mesmo aquelas que foram construídas recentemente já estão deterioradas. Registramos também pontos em que o barranco está desmoronando e a terra vai parar na pista. Vimos maquinários e funcionários trabalhando na rodovia para fazer os reparos no asfalto que acabou de ser entregue. Ou o trabalho foi entregue incompleto, ou a obra já apresenta inúmeras irregularidades. E aí E aí E aí